Música Hello gente linda, boa tarde, olha eu aqui de volta Foi um break rapidinho, já estou de volta aqui com ela Gerolice, ela que é a idealizadora e a proprietária aqui da Beauty Global Gente, nós estamos na Beauty Global aqui no Open Center E agora eu vou bater um papo com a Gerolice Só para lembrar gente, a Beauty Global é um instituto de beleza E é a distribuidora autorizada da Evolar, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar produto Mas antes disso eu quero bater um papo a pico a gel E conversar um pouquinho sobre esse processo de vida empresarial feminina Vamos falar um pouquinho sobre isso, Gerol? As duas lives anteriores foram muito boas A gente está falando aqui sobre o Tubro Rosa Com patrocínio da Uzi Telecom Muito obrigada a você que está assistindo a gente aqui pelo Instagram Aperta o coraçãozinho, convida os amigos Você que está em casa acompanhando a gente aí pela Uzi TV, canal 21, todo o Brasil Ou pela RCA Company, canal 21, toda a Laura de Freitas Aí São Cristóvão também Dorival Caymmi, Itacoan, Estela Mares Praia do Flamengo, beijo nova pra Praia do Flamengo Você que está aí no Malibu Hotel, no Mais Hotel, no Grand Hotel Estela Mares Acompanhando a TV, sempre um beijo no seu coração Gerolice, vamos falar de vida empresarial Um monte de gente aqui entrando já na nossa live Quantos anos você tem como empresária, Gerol? Como empresária eu já tenho 33 anos Uau! 33 anos! Mais da metade da sua vida aí, muito mais, que ela super jovem É, 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 como empresária Não? É, que maravilha Não, não, não é isso? Não Não? Ah, meu Deus, então conta, agora conta É, mais da metade Mais da metade Eu estou com 64, né? Mais da metade, olha, 64 nessa juventude toda Meu Deus do céu, e olha que coisa boa, né? A gente fica assim, trabalhando O segredo é trabalho É, o segredo é trabalho 33 anos como empresária Gerolice, que começou a vida trabalhando na área do cosméticos Na área de cosméticos Eu acho até que a gente podia falar onde foi Se começou É uma marca que o Brasil todo ama Você quer falar? Quero, sim Então fala pra gente Ali foi, nasceu em mim essa Essa, eu não digo nem necessidade Mas deve ter nascido ali, assim Esse encantamento Esse desejo, né? Esse desejo Eu, na verdade, na verdade, na verdade O meu primeiro emprego O meu primeiro emprego Não foi lá essas coisas maravilhosas Mas foi onde eu comecei Ali, eu tive certeza que eu não queria continuar ali Que eu fui caixa de um supermercado Foi o meu primeiro emprego Mas ali... Seu primeiro desafio Meu primeiro desafio E diga-se de passagem Foi lá na feira de São Joaquim Eu morava na capelinha Que desafio, irmã! E comecei no mercado Posso falar, acho que nem tem mais Nem sexta do povo Opa! Caixa E ali eu tive certeza que aquela vida eu não queria Correto? E eu sempre penso que nós podemos mudar a nossa história E ali eu tinha certeza que não era ali que eu queria ficar Saí dali, fui trabalhar em uma outra empresa No Porto do Certo de Pirajá Do Porto do Certo de Pirajá saí Fiquei um tempinho de empregada E depois fui trabalhar no Boticário Opa! Aí a história começa Aí a história começa Aí você virou o jogo Aí eu virei o jogo Quando eu fui para o Boticário Aí virei o jogo Boticário é o Grupo GB A gente te ama Isso! Olha que delícia, né? Ali eu tinha certeza que eu queria trabalhar com beleza Que eu queria trabalhar com que era lindo Que ia atender pessoas lindas Toda essa... Veja que contradição Saí da sexta do São Joaquim Para ir para o Boticário No Atemir Que hoje é Shopping Bahia, né? Então é top! Veja que delícia Quem não queria trabalhar 30 e tantos anos 35, 36 anos atrás Lá no Boticário, né? Era um sonho de consumo Muito lindo E eu me adaptei bem Entrei lá como caixa Passei a ser vendedora Vendedora Passei a ser gerente de loja E no final já estava tomando conta de uma loja Que já vim para Itapuã Conheci a minha esposa E... Olha só! Veja-se lá E daí... Mentira, ele era cliente da onda do Boticário? Não, ele não era cliente do Boticário Eu... Teve uma festa Olha que história interessante Teve uma festa E eu nunca fui festeira Nunca fui festeira E nesse dia as amigas falaram assim Ah, você vai para essa festa Eu falei Não vou Eu estou de fada Com aquele vestidinho Cheio de Boticário Boticário Um sabadinho verde E... Não, mas você vai Aí fui para um aniversário Lá no Nanã Restaurante Olha aqui que belúcia, né? Ali perto de Itapuã Aí minha amiga vai Leva a roupa dela Aí eu... Você se vira e você vai Eu morava na Bucurunga Não dava tempo naquele tempo Correr de um lugar para o outro Tão fácil como tem o Uber hoje E aqui não é Aí eu não falo Lá mesmo no banheiro lá do shopping Mudei minha roupa E lá se vai Jarolice Com a roupa da amiga Imagina Conheceu o marido Com a roupa da amiga E aí quando eu chego lá Lá na festa E aí conheço ele Conheço ele Ficamos ainda há um tempinho assim Só naquele namorinho Naquele namorinho É, a gente sabe como é Depois, um ano depois E aí ficamos juntos Depois que nós casamos E aí viraram sócios Aí presta atenção Por condição Por condição É, vamos dizer assim Por necessidade Eu acabei saindo do Boticário Para cuidar da minha mãe Nisso que eu saí Para cuidar da minha mãe Ela tinha isquemia cerebral Com 57 anos Com 57 anos Nova, novíssima E eu tive que tomar conta da minha mãe Nesse meio tempo Ele também trabalhava com cargas Ele já trabalhava com cargas Eu vou e falo assim Poxa, com essa experiência que você tem Com esse conhecimento Já trabalhou na Valig Posso falar porque já fechou, né? Já trabalhou na Valig Na Transbrasil Na VASP Com esse conhecimento todo De agenciamento De carga aérea Trabalhando para os outros Ah, porque eu ia trabalhar para mim Olha o que é mulher ousada, né? Aí já era Mulher empoderadíssima Aí já era E ele até hoje fala Que eu enganei ele Porque eu falei assim Ó, se você quiser fazer isso Eu pago uma pessoa Para atender o telefone Olha a ousadinha Pago uma pessoa Para atender o telefone Pago até a casa Para poder a pessoa atender Eu não estava morando junto, né? Eu queria ter atendido Ainda faço mais Ainda faço supermercado Você prometeu tudo Prometi tudo Não cumpriu nada Botou fome para trabalhar Olha só Está vendo como é que a gente aprende a coisa Nesse meio tempo Aí ele começou a pensar É verdade Vamos começar Eu falei Tá bom E aí Quando nós juntamos Juntamos mesmo E aí começou As lutas, né? Porque tinha que fazer acontecer Agora se eu disse Que eu ia fazer Eu teria que fazer, né? Pois é Aí comecei Minha filha Subia e descia de ônibus Nesse meio tempo Eu ainda estava cumprindo o aviso No Boticário Aí o que é que eu fazia Ia para o Boticário à tarde Porque aí eu pedi para a pessoa trabalhar à tarde Aí de manhã Ia para o aeroporto Tirar carga do aeroporto Lá no Frescão Vocês lembram do Frescão? Quem está aqui? Talvez Algumas não conheçam A Ana ali dizendo que lembra Lembra, né, Ana? Então ia para o Frescão Tirava a carga do aeroporto Botava no bagageiro do Frescão E lá vai para o comércio Fazer entrega Pelo de banco Banco rural Banco econômico Está vendo gente Começar é desafiante, né? Não tem jeito E aí Nessa correria Nesse meio tempo Quando chegava de tarde Se animava assim Bela exata toda Ia para o Boticário Linda e maravilhosa Ninguém precisava saber de nada Ninguém precisava saber Que de manhã Eu estava carregando caixa na cabeça Carregando caixa no ombro Vamos nós Nesse meio tempo Menos que eu tenha feito isso O chameiro para fazer isso Foi no dia No dia que Colo Granfiou o dinheiro De todos os brasileiros O nosso foi no meio E no mesmo dia Foi o dia que minha mãe Deu entrada no hospital E nós tínhamos começado A empreender Com aquela toda dificuldade Eu tive que passar Três meses no hospital Com a minha mãe Porque ela teve que fazer Uma cirurgia de coração Depois da cirurgia Ela teve uns problemas Demorou muito A reanimação Depois ela teve que ficar Quinze dias na UTI E desses quinze dias Depois nós passamos Mais quase dois meses No hospital E eu já tinha colocado O homem no fogo Imagina Não dava para olhar para trás Não dava para olhar para trás E estamos mostrando para vocês Que estão em casa Eu estou até me justificando Porque são 20 anos Fazendo televisão Sempre aquele plano americano Aquele enquadramento Pensando em você Que está em casa E a gente hoje Está sendo desafiado O tempo inteiro A pensar também A quem está na internet E a gente está fazendo Essa coisa que só um bom profissional Como o Márcio E como eu É claro Conseguem Porque é desafiante É o tripé É a luz Então gente Só para justificar Estamos falando com a rede Sempre Através do canal 21 Da RCA Toda Laura dos Preintos Assistindo a gente Nossa cidade Beijo para a prefeita Moema Gramacho Beijo para todos os munícipes De Laura dos Preintos E também estamos falando Com a USE TV No Brasil todo No Brasil todo Assistindo a gente Pelo 21 E agora falando com você Que está aqui Acompanhando Via internet Isso é muito legal Gente Tchau 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 Tchau